As irmãs Raika e Giovanna estão repondo o estoque de roupas da loja que ficou zerado na Black Friday. Pra nós, assim, a gente não esperava a propulsão da Black Friday do jeito que foi. Nosso estoque zerou mesmo. No único dia, elas venderam uma quantidade recorde de peças. Surpreendeu demais. Vendemos em torno de 2 mil peças aqui na Black. O superintendente do shopping, que fica na região da 44, diz que essa Black não perdeu para do ano passado. Os lojistas estavam aguardando para esse ano cumprir 80% do que eles conseguiram vender no ano passado. Porém, foi igual à venda do ano passado. Foi um termômetro que subiu a expectativa de vendas dos lojistas para o Natal. As vendas superaram 31% em relação a 2019, em função justamente das vendas pelo e-commerce. E as vendas físicas também foram muito bem, em lojas cheias. E o mais importante, todos atendendo aí as orientações da Organização Mundial de Saúde, justamente para evitar aí o contágio. Significa que a economia está retomando e que nós vamos ter um Natal muito bom aqui na região. Para quem vende eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a Black Friday também alavancou muitos números no comparativo com o mês de outubro. 50% a mais nesta loja. Nós tivemos uma cresce significativa e muita procura no queridinho, né, que é sempre a telefonia, que é o celular. E consideravelmente também nas vendas de home office e algumas também de televisões, que as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa. Outro ponto que tem deixado os lojistas otimistas com as vendas para o final do ano é o fato da primeira parcela do 13º ter saído depois da Black Friday. Isso significa que o consumidor ainda tem um dinheiro extra para gastar agora no final do ano. Nós já estamos também muito otimistas para essa semana e já estamos acompanhando e já temos boas notícias.